Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar 5 estratégias de conteúdo que vão te fazer crescer, mas mais do que crescer, crescer o seu faturamento. Porque você já sabe, meu nome é Fábio Aleixo e nesse canal aqui você aprende a ter resultados em reais. Não importa o que você faça, você vai precisar ter um bom conteúdo. Você pode dizer, mas Fábio, eu só faço tráfego. Mas olha só, se as pessoas não pararem pra assistir, pra ler o seu criativo, você não tem conversão. E nada melhor pra chamar a atenção de uma pessoa do que oferecer o conteúdo que ela deseja. Por exemplo, eu tenho um parceiro que eu faço o lançamento dele. E nós criamos um criativo onde nós fazíamos ali uma chamada pegando na dor da pessoa. Em seguida, a gente aprofundava a dor, já engatava com uma dica pra ela resolver aquele problema. E no final, a gente fazia uma chamada mais ou menos assim. Se você gostou dessa dica, hoje eu vou ter uma aula ao vivo e gratuita, onde eu vou trazer muitas outras que podem resolver os seus problemas. Olha só, eu já dei uma dica pra pessoa. Ela parou pra assistir o meu vídeo, o meu criativo, porque eu estava resolvendo uma dor dela. E no final, como eu já trouxe pra ela uma sacada, algo que impressionou, eu chamo ela pro meu evento. Você notou a importância desse criativo? Esse criativo... Eu vou fazer o seguinte, pra não ficar nas minhas palavras, eu vou pedir pra ele falar aqui pra você qual foi o resultado que esse criativo gerou pra ele. Olá, meu nome é Matheus Lisboa e eu sou empresário e mentor de empresários também, pra transformar donos de loja de vestuário em empresários de milhões. É aquilo que eu sempre falo. E eu venho trabalhando junto com o Fábio recentemente pra fazer a parte de lançamentos, a parte de venda de mentorias. E a gente fez, orientado pelo Fábio, algumas alterações, principalmente na nossa parte de criativos. Os nossos criativos tinham valores bem altos, inclusive. E a gente conseguiu reduzir isso pra pouco mais de R$3,40, alguma coisa assim. É bem menos do que a metade do que estava sendo pago antes, sem perder qualidade do lead. Então, a gente fez essa alteração quando a gente trocou uma estrutura de fazer um chamado seco, simples, direto, pra uma página de captura, pra gente convidar as pessoas pra participar dos eventos. Enquanto isso, a gente fez uma alteração e aí a gente passou a produzir um pouco de conteúdo antes, pra depois a gente convidar a pessoa pra participar de um evento também. Então, com certeza, ajudou bastante a gente a melhorar os nossos custos, a melhorar as nossas vendas através do trabalho que o Fábio vem fazendo comigo. Perceba só, foi o criativo com o menor custo por aquisição e com uma alta conversão. Você tem noção do que é isso? Por quê? Porque a gente trabalhou muito bem o conteúdo. E se você não investe em tráfego, o mais importante ainda é você fazer um conteúdo estratégico, que não só gere curtidas, comentários, compartilhamentos, mas que gere dinheiro. Porque se você ficar três meses criando conteúdo sem ganhar nada, você vai parar, você vai desistir. Porque ninguém aguenta ficar investindo tempo à toa, porque criar conteúdo orgânico não é não investir, é investir tempo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pro próximo etapa aqui do vídeo, onde eu vou te mostrar de forma prática. Quais são essas estratégias que vão te fazer crescer e ganhar dinheiro? A primeira estratégia que você precisa implementar é a collab. Talvez você pense, nossa Fábio, que bobeira. Gente, a collab, ela tem que ser estratégica. Deixa eu voltar um pouco, né? Deixa eu explicar o que é a collab. Pra quem não sabe, caso você não saiba, né? A collab é quando você faz um conteúdo colaborativo. Daí o nome collab. Você convida alguém que está ali, perto do seu nicho, uma pessoa que atenda ao mesmo público que você, mas que necessariamente não seja o seu concorrente, vocês fazem um conteúdo juntos. Pode ser um vídeo, pode ser uma live, pode ser até um post, mas algo onde você divida a sua audiência. Um exemplo prático, uma nutricionista fazendo um conteúdo com um personal trainer. Um copywriter fazendo um conteúdo com um gestor de tráfego. Um editor de vídeo fazendo conteúdo com um estrategista de marketing. Então, você consegue puxar essas pessoas. Por quê? O copywriter, ele tem a audiência dele. O gestor de tráfego tem a audiência dele. Quando eles dois se juntam, eles trocam. Porque quem contrata um copywriter tem a grande probabilidade de contratar um gestor de tráfego. Quem contrata um gestor de tráfego tem uma grande probabilidade de contratar um copywriter. E aqui vocês estão trocando influência, estão trocando autoridade e trocando clientes. Mas presta atenção, não é só fazer a collab, é a collab estratégica. Você tem que selecionar bem essa pessoa que esteja ali perto do seu nicho e alguém que também trabalhe as redes sociais, que também trabalhe os meios digitais. Porque você pegar alguém que não tem audiência nenhuma, você vai fazer caridade. A segunda estratégia é uma das mais importantes, uma das mais subutilizadas. O que eu quero dizer com subutilizados? É uma estratégia com potencial incrível, mas que as pessoas só usam da mesma forma. Não usam de uma forma criativa. E eu usei essa estratégia aqui nesse vídeo, quando eu coloquei o depoimento de um cliente meu. Essa estratégia nada mais é do que a prova social. Eu pego alguém que teve um resultado com aquilo que eu ofereço e uso um depoimento dele pra corroborar, pra selar a minha autoridade. Porque quando alguém fala de mim, é muito mais forte, muito mais potente do que eu mesmo falar de mim. Mas se você parar pra pensar, a maioria das pessoas só usam depoimento em páginas de vendas. No máximo em páginas de captura. Mas quantas vezes você viu alguém colocando isso no meio de um conteúdo, como eu tô fazendo aqui nesse conteúdo pra você. Você percebe? Isso aumenta a autoridade. E a autoridade vende. E assim, você tem lucro. Terceira estratégia. Essa daqui é uma das minhas favoritas pra quem quer crescer, pra quem quer ganhar mais. É o seguinte, é se inscrever nesse canal e ativar o sininho. Porque olha, toda semana, várias vezes, duas, três, sei lá quantas vezes eu tenho publicado. Eu tenho publicado muito conteúdo como esse aqui. Você vê que eu vou no mais profundo. Eu te trago aqui um conteúdo que não é o que todo mundo tá falando. Se você for procurar sobre estratégia de conteúdo por aí, a pessoa só vai falar de persona, de nicho, de tipo de conteúdo, blá, blá, blá. E coisa que você já tentou pra caraca e não teve resultado nenhum. Eu te trago um conteúdo diferenciado pra que você, de fato, ganhe dinheiro. Então, já vai lá, se inscreve no canal e ativa o sininho. Mas deixa eu te fazer um convite especial. Muita gente, mesmo se inscrevendo e ativando o sininho, não recebe a notificação quando tem vídeo novo. Pra resolver isso, eu criei uma lista de distribuição. E o quê? Você vai lá e se inscreve e eu vou mandar direto pra você no WhatsApp. Não é grupo, não fica um monte de gente falando. Eu não vou ficar te enviando um monte de bobeira. Eu vou te enviar quando tiver um vídeo novo aqui no canal. E se você quiser parar de receber mensagem, só você me fala Fábio, não quero mais. E eu não te mando, sem problema, sem spam, sem nada. Mas agora, vamos pra nossa dica 3 de verdade. Vamos lá, a dica 3, na real, é o quê? É você criar uma comunidade. Vamos chamar de tribo. Tem até um livro, que o nome é Tribos, que eu acho fenomenal. Se você não conhece, eu recomendo a leitura. Vou deixar o link aqui na descrição, caso você se interesse. É um livro muito bom. Bota na sua cabeça alguns pontos. Primeiro, uma boa tribo, ela se reproduz. Quando você tem uma comunidade forte, onde você tá ali junto com as pessoas, essas pessoas vão convidar outras, porque é bom pra elas, elas têm resultado, e ela quer levar aquilo pros amigos, pros familiares e tudo mais. Então, a tendência é que você consiga atrair potenciais clientes hiperaquecidos através de uma indicação. Então, a tendência é que você consiga atrair clientes... Ai, 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 gente. Tá tudo dando errado nesse vídeo. Se apagar a luz, eu vou deixar com ela apagada mesmo e a gente vive... Deixa sair, deixa sair. Sem luz de cabeça. Vamos seguir aqui, que eu não vou parar. O conteúdo tá fluindo, tá bom? E já deixa o seu like aí, porque você tá vendo os perrengues que a gente passa. O que acontece? Quando alguém indicar um amigo, indicar um parente, você vai ver que isso gera pra você potenciais clientes hiperaquecidos, porque eles vieram através de uma indicação, de uma referência, e isso é uma das melhores formas de você conseguir clientes pagantes. Outro ponto importante é que dentro de uma boa tribo, as pessoas estão sempre trocando, se ajudando, se comunicando. E sempre que alguém se ajuda, que alguém consegue resolver um problema através da comunidade, há ali uma áurea de que você que proporcionou aquilo, e aquilo continua trabalhando pra aumentar cada vez mais a sua autoridade. Então, se você ainda não tem uma comunidade, pense em fazer isso. Tem um vídeo aqui no canal que eu ensino como criar uma comunidade dentro do Discord. O Discord hoje é um dos softwares mais utilizados pra criação de comunidade, até em lançamentos. Então, vale a pena você assistir esse vídeo. Vou deixar ele aqui no card, vou deixar na descrição, mas você assiste no final desse daqui. Vamos pra nossa próxima dica. A dica número 4 é algo muito interessante, muito importante, algo que eu já fazia há muito tempo, e hoje se tornou uma moda maior, mas ainda tem pouca gente que faz isso com eficiência, que é a reciclagem de conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Eu tô publicando esse vídeo aqui no YouTube, mas existem trechos desse vídeo que ele consegue passar uma informação completa. Então eu posso cortar esse trecho e fazer o que a gente chama de Nugget. O Nugget é pequenos trechos de um vídeo, e eu posso usar ele no Reels, no TikTok, nos próprios Shorts. E também eu posso usar esses recortes pra atrair a pessoa pro meu vídeo longo. Mas não é só isso que é a reciclagem de conteúdo. Eu posso pegar a transcrição desse vídeo e transformar em um artigo. E hoje, com o chat GPT aí, isso fica mais fácil ainda. Então, olha só, eu tenho um blog, transformo a transcrição do meu vídeo em um artigo, vou lá no meu blog, posto o artigo com o meu vídeo. Então, se alguém procurar a palavra-chave que eu trabalhei nesse vídeo, logo, por consequência, eu vou trabalhar no meu artigo também, a pessoa pode me achar tanto no Google quanto no YouTube. Olha só, os dois maiores buscadores do mundo. Olha o quanto eu potencializei essa minha estratégia. Do mesmo modo, eu posso pegar aquele Reels que eu coloquei lá no Instagram e embedar ele no blog também. Então, quando a pessoa chegar no meu blog pelo Google, ela vai ter contato com o meu canal, vai ter contato com o meu Instagram. E olha só, ela vai ter vários pontos de contato comigo e ela me seguindo nas outras plataformas cada vez mais e ela vai tendo contato comigo. Essa estratégia de conteúdo é poderosíssima, poderosíssima. E se você aplicar da forma certa, você consegue aumentar muito o seu alcance. Você consegue alcançar o que a gente chama de Omnichannel. É algo que saiu de moda. Ninguém fala mais de Omnichannel. Omnichannel, mas é algo muito importante você estar em todos os canais. Omnichannel é quando você, de fato, está em todas as redes sociais e onde a pessoa estiver, ela vai ter contato com você. E hoje, isso se torna cada vez mais fácil com a quantidade de inteligências artificiais que a gente tem disponíveis no mercado. Então, fica a dica pra você. Recicla os seus conteúdos. Na nossa quinta dica, eu gosto de chamar de Show de Truman. Show de Truman é um filme antigo onde um cara, ele vivia num reality. Ele nasceu, cresceu, a vida dele foi toda dentro de um reality até que ele descobre isso e quer fugir. Mas por que eu chamo assim? Você vai transformar a sua presença digital num Show de Truman. Deixa eu te fazer uma provocação. Pensa só. O que você poderia pesquisar da sua área que você não encontra na internet? Seja no Google, YouTube, Instagram, onde for. Não tem. A internet está lotada de conteúdo. Não carece de mais conteúdo. Tudo que as pessoas procuram ou podem vir a procurar, já está disponível. O que vai fazer diferença é a sua personalidade, é a sua história, é a sua vivência com aquilo que você está explicando, com aquilo que você está ensinando, com aquilo que você está prometendo. Não basta você falar o quê, por quê e como. Não adianta só você fazer aquele conteúdo básico de cinco anos atrás. Você vai ter que mesclar esse conteúdo com você, com a sua história, com a sua personalidade. Porque muito mais do que saber que você sabe, as pessoas precisam se identificar com você. As pessoas precisam desejar a sua presença. As pessoas precisam te admirar. E isso você vai conseguir quando você mostrar a sua história para essas pessoas. E isso que eu estou te falando está muito ligado às transformações das redes sociais. Tudo está mudando muito. O que funcionava há alguns anos atrás não funciona hoje. E por isso que eu fiz esse vídeo aqui, onde eu falo sobre essas mudanças e como isso é uma oportunidade para você. Porque fazendo o certo, você se destaca e você cresce, você ganha muito. Mas caso você já tenha assistido esse vídeo, eu vou deixar também o vídeo mais recente aqui do canal. É só você escolher um dos dois. Mas claro, sempre colocando em prática. Porque senão, o resultado não vem.